Que pirula é essa, hein? Galera, tá começando mais um RTF Responde com as perguntas que vocês deixam em nossos vídeos. Continuem mandando que é muito importante a participação de vocês. E a primeira pergunta vai do... Titildos B.O. Ele tá perguntando se aquelas máscaras de treinamento que dificultam a respiração, como é que ela ajuda nos treinamentos aí? Então, Titildo, olha só, como é que funcionam aquelas máscaras? São máscaras que costumam ser chamadas de simuladoras de altitude. Quanto mais alto você for em uma serra ou num país que tá muito acima do nível do mar, o ar é mais rarefeito, tem menos oxigênio. Então, essa é a simulação da máscara, a simulação de altitude. O objetivo dela é obstruir a sua respiração, provocar uma certa resistência na sua respiração. Ela tem os orifícios por onde entra o ar muito pequeno, então você tem que forçar pra poder assimilar o ar. E pra soprar, elas tem uma válvula que deixa você eliminar o CO2 do seu corpo. Então, por que dessa máscara? Essa máscara serve pra melhorar o seu cardiorrespiratório, essa capacidade pulmonar. Lembrando que o pulmão, ele também age por meio de músculos. Essa expansão e redução são músculos se contraindo pra poder admitir e expelir o ar. Então, essa máscara, como ela provoca uma resistência, é como se fosse o peso da musculação. Quando você quer ter mais força nos seus braços, você vai lá e coloca um peso e faz exercícios repetitivos. E a máscara é a mesma coisa, ela dificulta a sua respiração, você se obriga a fazer força pra poder assimilar. Então, aumenta muito a sua capacidade cardiorrespiratória e a maneira com que o seu corpo aproveita o oxigênio. Como você vai ter maior dificuldade praticando exercícios possivelmente de alta intensidade, não adianta você botar uma máscara e caminhar na esteira. Porque muito antes de você estar usando a máscara pra caminhar na esteira, você vai ter que correr. Depois da corrida, você vai correr na rua, que é mais pegado que você correr na esteira. Fazer piques de explosão. E aí sim, você usa a máscara. No momento que você tá com o seu desempenho físico, a 100%, vamos botar dessa forma, você vai usar a máscara pra passar desse ponto, tu entende? Não adianta eu que ir parado só lá, faço musculação, faço 10 minutinhos de caminhada antes, 10 minutinhos de final do treino. Maior besteira tá usando a máscara de simulação de altitude. Pô, se você quer ter dificuldade no seu treino aeróbico, quer aumentar sua capacidade respiratória, quer aumentar sua capacidade de cardio, quer aumentar seu fôlego, corre primeiro. Corre, aumenta a intensidade. Pô, tô no meu limite ali. Ah, sim, beleza. Agora eu vou bater manopla usando a máscara de simulação de altitude, de obstrução respiratória. Daí sim, pô, você vai sentir realmente a necessidade de puxar. Ah, então quando você tiver um intervalo, você vai provavelmente periodizar um treino onde você usa a máscara. O momento que você tirar a máscara, vai ser que nem tomar água. Respirar vai ser que nem tomar água. Você vai se sentir muito bem. Então esse é o objetivo. Se você conseguir treinar com a máscara em alta intensidade, a sua capacidade respiratória sem a máscara vai ser muito maior. Porque você fortalece o seu sistema cardiorrespiratório. Não só a força em admitir e expelir o ar, mas também a forma com que seu organismo aproveita a quantidade de oxigênio. Você treina o seu corpo pra assimilar e trabalhar melhor essa respiração. Beleza? E num camp pré-luta assim, vale a pena usar ou será que pode acabar prejudicando ele? Vale a pena, vale a pena. Mas isso varia muito de estilo pra estilo de atleta. Vou te dar um exemplo, atletas que são muito explosivos e botam muito volume de mão. Vale a pena, porque é normal atletas que são muito explosivos, dá o pique de explosão, dá o desgaste todo. Acabou o gás ali, acabou a sequência e se ele não conseguiu derrubar, se vai o fôlego, se vai embora o gás. Então se você colocar a máscara, você vai conseguir ter um acréscimozinho lá no final. Eu já vi em academia, eu já vi, eu já tô falando que eu já vi cara fazendo aeróbico na esteira, caminhando às seis por hora e olha lá se tá às seis por hora e usando máscara. Pô, tá usando máscara só pra fazer firula. A não ser que você tenha alguma deficiência respiratória que você precisa, tá fazendo fortalecimento. Que não era um caso por acaso, ele é até um cara bem atlético, se não me engano, até deve ser fisiculturista. Mas pô, tá fazendo só pra bonito, porque a real efetividade, caminhada, depois de caminhar você tem que pelo menos fazer um trotezinho. Já vai forçar mais o seu cardiorrespiratório, tá troteando, tá no trotezinho, num cooper, você vai passar por uma corrida e assim você vai aumentando a intensidade. Poxa, eu não consigo mais aumentar a intensidade, eu tô correndo 10 quilômetros em alta velocidade, sendo que meu objetivo não é ser um corredor maratonista de 40 quilômetros. A luta de MMA, no máximo, é 25 minutos onde eu tenho que dar o máximo de desempenho físico. Então o que eu faço? Eu diminuo o meu tempo e aumento muito a minha velocidade. E aí sim eu uso essa máscara pra aumentar a forma de respirar, a minha capacidade cardiorrespiratória. É eu conseguir respirar e assimilar, manter o meu corpo com bom fôlego, fazendo a atividade de alta intensidade. Daí sim, quando você tirar a máscara, você vai sobrar. Esse é o objetivo dela, provocar uma resistência na respiração. Não é só pra bonita, embora muita gente pense que é. É porque ela é bonita. Pô, é legal, né? Parece um sub-zero, né? Fica parecendo um sub-zero. O Sérgio Júnior aqui tá perguntando se tens alguma técnica pra, na hora da luta, estudar o adversário, pra saber quais são as deficiências dele. Como é que tu faz pra enxergar isso durante a luta? Como é o nome dele? Sérgio Júnior. Ô, Sérgio Júnior. Tem sim, Sérgio. Todo lutador, ele tem uma coisa chamada linguagem corporal. Ele demonstra muito o que ele faz. Conforme a postura que ele dá, quanto mais conhecimento você tem desse lutador, obviamente, estudar ele antes da luta, você vai acabar vendo que determinada forma que ele se posiciona, ele faz determinados golpes, determinadas atividades, determinadas entradas. Então, você vendo aquilo ali, você já consegue se precaver do que ele vai fazer. E se for uma luta e eu botar de 3 rounds em 5 minutos, você tem 15 minutos. E em 15 minutos você repete muitas vezes a mesma coisa. Você consegue marcar o tempo do jab pra você poder entrar com um golpe de encontro. Você consegue ver muita coisa, a deficiência de movimentação de pernas, de trabalho de movimentação, de cabeça. Então, você consegue estudar. Mas isso você vai conseguir fazer conforme o seu nível de conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais fácil vai ser você conseguir ver as deficiências do seu adversário. E mais rápido você vai ver. Se você é um cara que está começando agora, você vai ter que assistir o vídeo pra poder você ter mais ou menos um feeling do que ele pode fazer em determinadas situações. Mas se você já treina há bastante tempo, você vai ver quando jogar o primeiro jab. Se ele jogou o jab e está achando que é arco e flecha, ele puxa o jab e puxa a outra mão pra trás. Você já vai ver que você pode cair pra trás e chutar a cabeça. Ou você pode esquivar e entrar cruzando e encurtando a distância. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais domínio daquela modalidade, você vai conseguir ter maior facilidade em fazer esse estudo em tempo real da luta. Vai começar o primeiro round. Por isso, muitas vezes, algumas lutas, os atletas começam. O primeiro round é mais cozido. Porque é um round de estudo. Onde você avalia o timing do seu adversário, alguns vícios. Em vez de jogar o jab, ele dá uma puxadinha, embala o jab pra poder botar potência. Então, esse jab já é a marcação que você consegue pegar. Então, você consegue pegar alguns detalhes que vão te favorecer. Você não vai criar exatamente um 100% de antijogo. Mas você vai buscar o possível pra conseguir tirar vantagem das deficiências do seu adversário. Porque, às vezes, é um detalhezinho desse que tu acha nocaute, né? É um detalhezinho. Quando a gente tá falando de trocação, você que tem pegada de mão aí, ou até mesmo canelada na cabeça, se pegar canela limpa na cabeça, é boa noite cinderela. E se você conseguir entrar com uma mão limpa no rosto também, pode ser que talvez você não nocauteie no primeiro impacto. Mas vai causar um distúrbio ali o suficiente pra você conseguir aplicar uma sequência com golpes maiores, onde você vai conseguir botar o seu adversário a nocaute. Aproveitando o gancho, já o Max Henrique aqui, ele tá perguntando pra onde que ele olha no oponente, pra saber o que que o oponente vai desferir, pra ele se antecipar na defesa do golpe. Então, como é que é o nome dele mesmo? Max Henrique. Max Henrique, olha só. Na luta existe a linguagem corporal, além da verbal, linguagem corporal, e o que os olhos do seu adversário diz. É você olhando no olho dele, a expressão dele, a forma com que ele pisca. Então, você vai notar que quase sempre o olho é quem menos mente. Se ele vai entrar ou não. Porém, ele pode estar olhando pra sua perna e entrar de chute, porém chutar a sua cabeça. Então, você tem que ter realmente um feeling ali e se adaptar. Alguns gostam muito de olhar olho no olho, que mente menos, mas se o seu adversário estiver olhando pra um ponto, fazendo alguma firula, você pode ter uma falha ali. Vou te citar como exemplo a luta do Vitor Belfort e do Anderson Silva, onde o Anderson pegou, ficou marcando a perna do Vitor, e quando chutou, jogou um frontal na cabeça. Você pode ver que o Vitor levanta um pouco a perna, como se fosse bloquear, e protege. Porém, o chute frontal veio entre os braços e pegou o queixo do Vitor, e infelizmente, ou felizmente, felizmente pro Anderson, infelizmente pro Vitor, e acabou nocauteando o Vitor Belfort. Então, existem muitas e muitas coisas que vão dizer o que o seu adversário vai fazer. Linguagem corporal, linguagem verbal. Você pode estar prestando atenção também no que o corner dele fala. Você tem que estar ligado no seu corner, pegar alguns fiozinhos do corner do seu adversário, e estar atento no que ele está demonstrando que vai fazer. Então, o Leonardo Crisóstomo aqui, ele está falando que sempre que ele dá o jab direto, ele estica demais o braço e dá aquele trancão. E é um vício dele já. Para quem tem esse vício, tem alguma dica para como perder isso? Algum estilo de treinamento para não esticar o braço até o final, para dar aquele trancão? Esse trancão que você está falando é quando você estica tanto e bate no limitador do seu cotovelo? Será que é isso que ele está falando? Provavelmente é isso. Provavelmente deve ser isso que ele está falando. Esse movimento, até de quando estica o golpe, querendo alcançar demais o seu adversário, ele dá bruscite, ele inflama o burso do cotovelo. É bem normal. Porém, vamos entender o seguinte, o tríceps é responsável por esticar, por estender o nosso braço. E o limitador desse movimento é o bíceps. Então, o bíceps fortalecido vai diminuir esse impacto do seu cotovelo, da terminação da sua articulação. E você tem que pegar um time melhor. Às vezes não adianta você esticar demais, alcançar o que não vai, porque você vai se machucar e não vai conseguir botar contundência. Não jogue o seu braço simplesmente na maneira que for mais fácil e mais rápido. Você tem que jogar e girar um pouquinho o seu ombro, ter controle do seu braço para você poder ter firmeza. Tanto para ir para voltar. Eu até costumo dizer que tão importante do que você lançar um jab bem desferido ou um direto, mais importante ainda é o retorno dessa mão para o seu rosto, para a guarda. Então, você tem que estar sempre tão atento na ida quanto na volta. Então, você se apegando a esses detalhes, você vai ver que vai diminuir muito as chances de você bater e machucar a bursa do cotovelo. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem dessa edição do RTF Responde. Esse RTF, a gente está mandando um abraço para o Paulo Eduardo, que é cadeirante e praticante de boxe. Meus parabéns pela sua persistência, pela sua força de vontade em estar praticando o esporte que você gosta. Acredito que não só para mim, mas como para muitas pessoas, você que teve alguma dificuldade, alguma limitação física e está praticando o seu esporte que você gosta, a sua atividade física, você é um exemplo para muita gente que, por motivos muito menores, inventam desculpas para não realizar a atividade. Eu costumo até dizer que eu tive muitos amigos que disseram que eu não fui jogador de futebol porque machuquei o joelho, eu não fui lutador. Eu tenho três cirurgias no meu joelho. Tenho cirurgia de ombro, tenho tendinite no braço esquerdo e estou aqui tentando. Não sou um atleta de sucesso, mas eu estou tentando. E quando eu desisti, quando eu me aposentar, eu quero dizer que foi uma opção minha ou por incapacidade. Muitas vezes as pessoas acabam inventando desculpas para a sua própria incapacidade. E você é um exemplo que, poxa, uma tribulação tremenda é uma complicação, uma coisa muito difícil quando você está aí praticando o seu esporte. Você é um exemplo para mim e eu acredito que para todo mundo que assiste o canal RTF e para todo mundo que treina, quer perder peso, indiferente, para todo mundo que costuma inventar desculpas para não fazer as coisas. Você é um exemplo. Mas parabéns. Esse RTF vai em homenagem a você, Paulo Eduardo da Costa. Galera, espero que vocês gostem. Esse aqui é Felipe Gonçalves, meu nome é Guilherme Trindade. Esse é o canal RTF. Não deixe de se inscrever e clicar em gostei que é bem importante para a promoção dos nossos vídeos. Não deixe também de seguir-nos nas redes sociais. Por hoje é só e até a próxima. Acesse www.boxschool.com.br a loja oficial do canal RTF e garanta um dos produtos disponíveis no site.